Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E vamos pegar aqui, eu vou entregar meu flint, still, dá meu flint, dá meu flint, still Só mais 3, para de me bater, só mais 3 levels e eu poder, eu deverei fazer isso muito, muito, muito difícil Então ele tá falando que só tem mais 3 levels É, eu só vou deixar, eu vou deixar bem lagado, isso vai deixar o teste ainda mais difícil Nossa, ele vai lagar o negócio de propósito, agora fodeu, fodeu, vamos lá, vamos Qual é desse teste? Meu Deus Meu Deus, ai meu Deus, ai Tá, a gente tem que, ah, a gente tem que passar ali, beleza, beleza, beleza Eu vou no primeiro, eu vou no primeiro Não, não, não O que você tá fazendo, Lofax? Isso, vai, anda Tá, pera, vai, 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 você consegue, você consegue, beleza Vai no segundo, vai no segundo, vai no segundo Vai lá, vai lá, você consegue Não tenho nenhuma ideia do que aconteceu Saco Eu não sei o que tá acontecendo Ah, aqui, 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 aqui no segundo, no segundo, no segundo Ah, conseguimos, acho que era pra apertar os 3 Que negócio babaca, que negócio bobo Que bobo, o cara não foi, o cara foi criativo, mas foi muito fácil Muito fácil, muito fácil, sei lá, muito fácil Vamos lá então, né, é muito fácil, é mais uma, é mais uma, é mais uma, é mais uma Eu não sei, é muito fácil, muito fácil, muito fácil, vamos lá Beleza 29 Pronto, 29 aqui Entreguei aqui Opa, opa Opa, apertei o botão Apertei No fax, no fax Tá, deixa ele ler aí Aqui, ó Bolo, bolo, bolo The Kicks No Analy Eu sabia, o bolo não é Para, não me bote O bolo não é uma mentira Oi, bolo Tudo bom? Você tá meio comido O que? 29 já? Eu não fiz testes Depois do 28 Você sabia que tem um Cake room Aqui? Você só precisa esperar 60 segundos Tá, mas eu já apertei aqui, já consegui Vamos lá, vamos lá, o cara só falou bosta Também ele tá tentando trovar É bom Isso não é bom o bastante Mas temos um teste Ah tá 3, 2, 1 Bate Vai, antes de bater 3, 2, 1 Bate Tá, isso é muito fácil Só puxar Nossa, que difícil Meu Deus Papel Ah tá Que difícil Muito difícil Muito difícil isso aqui Eu não tô gostando disso Tô brincando Tá muito fácil Aí, teste 30 Esse aqui é pra ser o último De acordo com o cara Deixa eu trocar aqui meu Meu frente steel Porque eu gosto Se eu não tivesse trocado o frente steel no último Eu não teria achado Os bolos Da hora Você Você já bateu no chão muito Muito Forte Não Não É, eu vou te ajudar Porque Neste último teste É o mais difícil E deve ser Porque vai cair muito alto Então eu apliquei Uma poção de invisibilidade Eu não consigo Saber se vocês estão Ou não Cheatando Mas Mas Isso É Faria ainda mais difícil Se você apertasse F1 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Aperta aqui Boa Hã Tem alguma coisa errada Eu tô vendo Era pra tá invisível isso aqui Era pra tá invisível Tá Era pra tá invisível esses blocos Eu acho Ai Tá Vamos lá Vamos lá Hã Não Caralho Eu não consigo Eita Nós Vamo Hã Eu tinha conseguido Como assim Eu não sei porque Que eu não tô conseguindo Aê Consegui Aleluia Vamos aqui Aqui Boa Aqui Vem Não é tão difícil assim Boa Bora Vai Bora Bora Não quero nem saber Bora Vai Vamo pro próximo Vamo Vamo Esse que era o último Então Acabamo Não 31 Eu até errei aqui Peraí Pronto Então eu tava pensando Se seria mais confortável A gente fazer isso juntos Então eu fiz mais Léveis 150 Para ser mais exato Puta que pariu 150 Tá A gente não vai terminar Essa série Esse ano Então ano que vem 2015 Assim também Depois de dois anos A gente termina Essa série Beleza Opa Ali Atrás Atrás de você Vai lá Tá Eu tenho que Ficar aqui Então Tá Eu fico aqui Vai deixar Ai ai Boa Lá 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 Vai Lá Lá Faxo Vai Tá Você quer que eu vá Eu vou Eu vou Eu vou Beleza Eu vou Vamo Aqui 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 Pula 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 Acabado Ali Não Nossa Aqui 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 Tá Sai 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 Agora É sua vez Cara É sua vez Vai lá Não 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 Agora Que eu Ah Beleza Beleza Cara Beleza Vamo Lá Mais 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 Vamo Lá É só Até 150 Galera Falta Pouco Você Já Chegou Na Ah Você Consegue Chegar Na Velocidade Da Luz Não Se Se tiver água No caminho Da Hora Vai ter Água Aqui Vamo Lá Vai Por que Eu não consigo Mas Ah Pera Pera Vai Vamo Vamo Vem Vem Vamo Lá Eu to subindo Eu não quero nem saber Eu to subindo Eu não sei o que tem que fazer Eu só to subindo Meu Deus Eu acho Que tem que subir Aqui Eu acho Que tem que vir Aqui Vem Nofaxo Vem Nofaxo Nofaxo Vem Ai Não Não A gente Tem que ser Rápido Tem que ser Rápido Volta 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 Vamo voltar Volta Não Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Fica ai Vamo lá Vamo Vamo Rápido Vai 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 É rápido Vamo 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 Ah não Não Cadê a luz A luz tá ali A luz tá ali Vamo 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 Nossa Meu Deus Que agonia É sério Vamo Ali a luz Eu tô indo Eu tô indo Nofaxo Calma 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 Não Não Falta um pouquinho Nossa Eu fechou bem na minha frente Ah não Não Ah que bosta Que bosta Vai vamo aqui já Vamo 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 Vai 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 Nossa Dá muita agonia Dá muita agonia Vamo 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 Vai Nossa Primeira vez eu tinha conseguido Que bosta Ali a luz ali já Nossa Fudeu Vai Eu consigo agora Agora consigo Vai Vamo Vamo Consegui Não 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 Eu não acredito Eu Não Ai Meu Deus Do céu Não É sério Vamo Vamo Lá Nofaxo Vamo Esperar o Coitado Aqui Que dó Vai 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 Corre 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 Vai Nofaxo Vai Nofaxo Meu Deus Do céu Olha ele Vem 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 Acho que ele tá mais rápido que a luz Ali Você vai conseguir Você vai conseguir Vem Vem Aê Boa Boa Nofaxo Bora Nossa Que que foi Vamo Mais uma Aê 33 Já que tem 150 Não tá mais fácil Pra ninguém Né É Você Sabia Você Sabe O que é Sarcasmo Porque eu não sei Ok Bora lá O que é Agora PS Ui Nossa Não Não Taca Ah Tá Não Tá Aqui Você Sabe O que você Tá Fazendo Por favor Ah Tá A gente tem que Pescar Pesca Peixe Como é Como é Fala Peixe 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 Tá Eu acho que é aqui Vamo Tentar nós dois Apertar o negócio Vai Tenta você É na parede Mira 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 na parede Na parede Eu não sei Aqui Aqui Olha aqui Não Aqui Joga 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 Aqui Joga Aqui Não Não Aqui 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 Não 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 Aqui No fax Calma Você tá se exaltando Aqui ó Só jogar Joga Aqui Depois eu explico Depois eu explico Beleza Beleza Pode acabar Pode acabar Beleza Olá Oi O que que foi Eu demorei Eu demorei Pra olhar Pra você Que você tava Fazendo o sinal Ali De eu jogar Então Aqui você trocava A vara Sim Quando ela estivesse acabando Certo Ah cara Ele tava Cara Como esse Cara troll Agora colhi a placa Então Tipo Na verdade Isso aqui Tava fechado A hora que a gente Entrou A hora que você Quando eu apertei Em um aqui Enquanto você apertava Em um aqui Abriu esses dois Entendeu Não era nada Demais Que bosta Desafio Era só apertar Um em cada lado Isso aí é muito troll É pra Foder a gente Cara Eu só sei de uma coisa Eu te amo Por que? Você salvou do parkour Ah tá Pode crer Eu ri muito A hora que eu vi A escada ali Você subindo pela escada Eu falei Nossa Cara Eu sabia que não ia acabar o mapa Não é possível Esse cara é muito troll 150 levels Agora só Ano que vem A gente acaba a série Beleza Não Não Um outro É Eu falei em 2015 Até as Olimpíadas A gente acaba essa série Tranquilo Então esperem Até lá É isso aí Espero que a gente esteja vivo Até lá Claro Mas achei Achei da hora Curti Cara Foi um monte de desafio hoje Mas você viu Você leu o negócio da textura? O desafio lá Eu li Você viu que tava aparecendo? Então Ele fala pra usar a textura especial dele Que aí some o bloco Então Mas a gente tava usando Não A gente não tá Não tá? Não A gente tá usando a textura normal No Minecraft Mas quando você entra Não aparece pra você apertar assim ou não? Puta Faz tanto tempo Velho Faz tanto tempo Que a gente fez esse negócio assim Pode crer Pode crer Pode crer Ai Tô tomando dano Por que? Fome Dorme ali Vamos dormir ali É Vamos dormir Você já me mata Resolve isso aqui Já Ah cara Que bom Terminar o episódio Te matando o Phelps Melhor jeito De terminar o episódio Vem cá Vem cá Vou mostrar tudo Meu amor Ai Ai Pronto Pronto Estive 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 Está em Felps Pronto Apareceu Estive Ainda De aparecer Você Tá beleza Vamos acabar o episódio Aqui Vamos parar de enrolar Então dá muito trabalho É beleza Beleza Foi legal o episódio De hoje Foi legal E bom Dá like aí embaixo Se vocês gostaram Favorito mais ainda Se vocês gostaram Mais ainda Se inscrevam no nosso canal Se você não for inscrito No meu canal No canal do Nofaxo No canal do outro Vai ter a voz E a visão do outro Vice-versa Confiram A outra visão É isso que eu queria falar E bom Você quer falar alguma coisa aí? Não cara Só isso mesmo Obrigado a todos Muito obrigado a todo mundo Que assistiu aí E todo mundo Que está acompanhando a série Mas é isso aí Fui 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 Falou Falou Fui Fui